E hoje a gente vai conversar sobre o porquê do Redmi Note 12 tá sempre sendo um dos mais buscados aí pela galera na hora de comprar o seu smartphone. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você tá aqui no canal em análise e hoje a gente vai conferir o porquê do Redmi Note 12 tá sempre sendo aí um dos mais vendidos atualmente no mercado. Se você entrar lá na Amazon, por exemplo, você vai sempre ver o Redmi Note 12 lá no top número 1 entre os smartphones mais vendidos atualmente. E por que isso tá acontecendo? Principalmente por conta do custo-benefício que esse aparelho consegue entregar pra gente. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, na verdade já fiz três vídeos aqui no canal sobre esse smartphone, um apresentando as primeiras impressões que eu tive sobre o produto, um segundo fazendo um comparativo entre ele e o Redmi 12 e depois eu fiz um outro vídeo falando sobre as minhas impressões finais e se ele valeria ou não a pena de estar sendo adquirido. Então, se você ainda não conferiu esses vídeos, vai estar tudo linkado aqui no final desse vídeo pra que você possa conferir numa playlist só sobre smartphones, beleza? Então passa lá e confere. Hoje a gente vai ver esse panorama geral aí a respeito do Redmi Note 12 e por que ele tá fazendo tanto sucesso assim entre a galera, tá? Bom, como eu falei, ele é um excelente custo-benefício e isso não há dúvida, tá? Ele tá saindo hoje na data desse vídeo por volta dos seus mil reais aí aproximadamente. Você pode encontrar ele um pouquinho pra mais, um pouquinho pra menos. Atualmente ele tá um pouquinho pra mais. Tá saindo ali por volta dos mil e cinquenta, mil e setenta reais. A versão de 128 GB de armazenamento e 6 GB de RAM. Vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, caso vocês estejam interessados. O link vai ser lá da Amazon, que é um lugar super seguro pra você efetuar sua compra, tá? Não tem taxa, não tem nada. O produto já tá aqui no Brasil, então pode ficar despreocupado com relação a isso. Fechou? Aproveita e já participa também do meu grupo do Telegram. Tô sempre colocando cupons, produtos em promoção por lá. Então não fica de fora, o link também tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Fechou? Mas vamos lá, vamos continuar falando aqui sobre o Redmi Note 12. Esse aqui é a versão de 4G, tá? Não é a versão 5G. Existem duas versões do Redmi Note 12. A versão 4G, que é o padrão, e a versão 5G do novo sinal aí de dados móveis, que tá sendo implementado aos poucos aí no Brasil, tá? Já tem bastante lugar que tá começando a pegar aí o 5G, mas ainda falta muito mais pra que o sinal esteja disponível pra todo mundo. Mas tá sendo implementado. Então você vai ter essas duas versões. A diferença entre eles não é muito grande. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, mas é só passar depois aqui no final desse vídeo pra conferir tudo isso que eu já falei sobre o Redmi Note 12. Mas o que tá aqui na minha mão, como eu falei, é a versão 4G, e é sobre essa versão que a gente vai falar aqui. Por que que ela tá saindo tanto? Ela vende muito mais do que a versão 5G, tá? Por quê? Porque é um excelente custo-benefício, porque tem um preço acessível, galera. Muita gente sai de aparelhos muito mais básicos pra poder vir aqui pro Redmi Note 12, tá? Atualmente disponível no mercado, são poucos os aparelhos que conseguem entregar o que esse aparelho aqui consegue entregar, custando o preço que custa atualmente. Diante disso, a galera acaba migrando naturalmente aqui pro Redmi Note 12, tá? Eu vejo muita gente nos comentários aqui no canal falando que tá vindo de um J6, que tá vindo de aparelhos bem mais antigos, de um Redmi Note 9. Então a galera acaba migrando pro Redmi Note 12 por ser esse custo-benefício. Ele traz aqui uma tela AMOLED de 6.67 polegadas. Além disso, ele vai trazer aqui uma taxa de atualização de tela de 120 Hz, 450 nits de brilho. É um bom brilho, dá pra você ver aí os seus recados, as suas mensagens em luz mais forte, sem maiores complicações, a não ser que você esteja de fato debaixo de luz do sol forte incidindo diretamente aqui sobre a tela. Aí nesse caso você talvez encontre alguma dificuldade pra fazer a leitura da mensagem que você estiver recebendo, tá? Mas fora isso, você não vai ter nenhum tipo de complicação a mais, tá? Como eu falei, essa versão aqui é a versão de 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Ele vem, além de tudo, com uma bateria de 5.000 mAh, o que garante a ele uma autonomia excelente. Você vai conseguir chegar até o final do dia sem maiores complicações. Ele tem aqui uma câmera principal traseira de 50 megapixels, que não é a melhor câmera que você encontra hoje em dia no smartphone, mas é uma câmera bem razoável que consegue entregar uma qualidade bem satisfatória pro uso do dia a dia. Além disso, o aparelho vem com Gorilla Glass no seu display, na sua tela, tá? A tela essa que é Full HD Plus. Eu acho que eu tinha esquecido de falar esse detalhe pra vocês. Ele tem também resistência IP53, o que garante aí uma resistência a splashes de água. Então se você eventualmente derramar um pouquinho de água em cima dele e der aquela enxugada mais rápida ali, ele não vai sofrer maiores complicações, mas você não pode mergulhar, submergir esse aparelho de jeito nenhum, tá? Vai conseguir resistir ali a uma chuva um pouquinho mais forte, como eu falei, splashes de água, tá? Então fica antenado nisso, mas ele tem essa resistência caso seja necessário. O aparelho vai contar com processador Snapdragon 685, que vai garantir pra você uma boa performance pro uso do dia a dia. Em termos de AnTuTu, ele vai estar ali mais ou menos na casa dos 319 mil pontos aproximadamente. Esse número pode variar um pouquinho pra mais ou pra menos, vai depender de algumas condições, mas de modo geral essa é a média, tá? Então ele tem ali um desempenho interessante, mas não é um desempenho melhor que a gente pode encontrar num smartphone hoje em dia, tá? De qualquer maneira é o suficiente pra não te deixar na mão, pra você utilizar aí os seus aplicativos principais, Facebook, WhatsApp, fazer aquela pesquisa no Google, nada disso vai ser problema pro Redmi Note 12. A câmera frontal dele é de 13 megapixels e vem com HDR, o que garante a você fotos interessantes. Por tudo isso que eu acabei de falar aqui pra vocês, a galera tem procurado bastante esse smartphone aqui, porque quando a gente compara todas essas especificações que eu falei aqui pra vocês, com os aparelhos que são vendidos normalmente aqui no mercado brasileiro, você vai encontrar preços mais altos do que R$ 1.070, R$ 1.050, tá? Isso aí é um fato. E pelo conjunto da obra que o Redmi Note 12 acaba oferecendo pra gente, ele é sim um excelente custo-benefício, e por conta disso a galera tem procurado bastante, comprado bastante esse aparelho, tá? Inclusive eu já testei ele bastante e recomendo realmente, quem tiver com uma grana um pouco mais apertada, não puder comprar um aparelho um pouquinho melhor do que o Redmi Note 12, com toda certeza o Redmi Note 12 não vai também te deixar na mão, tá? Ele vai ser satisfatório pro seu uso do dia a dia, sem maiores complicações. Lembrando mais uma vez que o link pra você adquirir um Redmi Note 12 no site super seguro, que é da Amazon, vai estar aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição, tá? Espero que tenham curtido esse vídeo, se curtiu deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, até o próximo vídeo e bye bye! E aí